Se você está começando a sua jornada como um cara magro, palito, franguinho, como você quiser chamar, você sabe que não é uma parada fácil. O processo é difícil, você tem que se matar, dar o seu melhor na academia e também comer muito pra ganhar massa, pra ganhar peso. E é um processo demorado também. E assim, se você comer bem e não treinar, não dá resultado. Se você não treinar e não comer, não dá resultado. Então esse vídeo vai ser sobre a parte de comer. O que você deveria comer, quantidade que me ajudou a ganhar 25kg. E como que eu fiz isso sem estar muito restringido, sem ter que fazer uma dieta que só pode comer arroz e frango. Como que eu fiz pra ganhar todos esses 25kg de massa. Por mais que eu não esteja gigante ainda. Eu tô feliz com a minha evolução, então eu quero ajudar alguém que estava tão magro quanto eu. Ou até pior. A base, base pro ganho de massa é o quê? O superávit calórico. Parece um nome esquisito, mas basicamente só significa comer mais calorias do que o seu corpo gasta. Usando aqui um calculador de calorias online, que você pode pesquisar aí também pra você. Botando a minha informação aí de idade, de peso, de altura. Meu corpo queima em volta de 2700 calorias só pra manter o meu peso. Mas se eu quiser ganhar massa, eu tenho que comer 2800 calorias até 3300 calorias por dia. Que é bastante coisa, né? Então, você vai botar a sua informação lá e você vai comer 200 a 500 calorias a mais do que a sua base por dia. E assim, aos poucos, você vai indo ganhando massa. Mas aí, o que vem é como que você vai bater essas calorias. O que que você vai comer pra bater essas calorias. Importante também é a sua proteína. Bem, depois das calorias, minha proteína. Que você precisa comer pelo menos 2g de proteína por quilo corporal, se você quer ganhar massa, obviamente. Então, pra mim aí, eu tô pesando 77 quilos. Então, 152... 154? Caralho. 154 gramas de proteína? É, é. Acertou! 154 gramas de proteína por dia. Mas eu como mais até que isso, às vezes. Como até tipo 170 gramas de proteína por dia. Só pra tá mais na base mais alta ali. Pra não perder nada. Que eu já sou frango, né? Tinha dado uma bugada no vídeo, tô filmando no dia seguinte. Mas, basicamente, depois dessas dicas aí. Agora eu vou mostrar pra vocês um dia inteiro da minha dieta. Comendo mais intuitivamente, mas funciona. Então, bora pro vídeo. Bom dia, Paze. Então, a primeira refeição do dia. Pra ganhar massa, tá aqui, ó. Sobra de ontem. Arroz, carne moída. Também tinha essa carne aqui de uns 2 dias atrás. Tem que usar. Então, é proteína. É bom. Então, é isso aí. Enquanto a câmera tava carregando, já comi tudinho aqui. Mas, mano. Basicamente, pra ganhar massa. Essa refeição mais básica que você pode fazer é o quê? Um arrozinho. Dá pra comer bastante arroz. Bastante calorias. Bastante carboidrato. E depois, mandar ali uma carne. Você pode até pegar uma carne moída. Que não seja muito seca, muito limpa. Uma carne mais gordurosa. Se você tá tentando ganhar massa. Se você é de quê? Calorias. E ter um pouco mais de gordura ali vai te ajudar. Comer mais sem ficar tão cheio, tá ligado? Comer mais calorias sem ficar tão cheio. E fica uma revisão muito boa. Essa d'água também. Ou você pode mandar ali um frango. O que seja. Pra quem não tá ligado, olha o tamanho do braço aqui. Porque... Eu quebrei o braço. Quebrei o punho, ué. Não é o que você tá pensando, né? Só malandro. Quebrei o punho. Andando de skate pra academia. Tô sem poder treinar superior. Tem três semanas. Mas olha a diferença. Esse braço aqui. Nossa. É o ângulo também um pouco. Mas tá pequenininho, mano. E por enquanto eu tô só treinando bastante perna. Tem alguns exercícios de ombro que eu posso fazer. Mas basicamente só treinando perna há três semanas. E as pernas tão crescendo, moleque. Mas eu tô chateadão porque eu não posso treinar superior. Mas eu ainda tô focado. Comendo bem. Treinando bem. E não pode desistir, né, mano? Tem que continuar. Tô com em volta de 78 quilos. Meu objetivo era 80 quilos, tá ligado? Então, tamo continuando. A volta vai ser tipo daqui umas três semanas. Já faz três semanas que eu tô assim. Então, paciência na parada. Tô chateado, sim. Mas bora continuar. Mas é, mano. Mostrar um dia aí comendo bem. Pra tentar manter um pouco desse corpinho aqui de frango. Já perdi bastante. Pra manter o máximo que eu consegui com a dieta. E mostrar pra vocês umas refeições aí da hora. Esse aqui foi bem básico. Mas tem mais pela frente. Tchau. 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 Fala, galera. Tem uma parte de amendoim que é tipo... Importa, tá ligado? Tem mais proteína. Mas assim, pra quem tem metabolismo bem baixo mesmo. Usa parte de amendoim normal, tá ligado? Tem muita caloria. Muita caloria mesmo. E assim, se você tem dificuldade de ganhar massa. Ter refeições mais líquidas como isso. Vai te ajudar. Porque é bem mais fácil de ingerir, tá ligado? Você não fica tipo uma hora comendo a refeição de arroz e frango. Mas tem uma refeição líquida que também tem bastante proteína. Bastante carboidrato. E ótimo no pré-treino. Bora provar. Hum, bonitão. Bonitão. Muita gente fala. Ah, mano. Eu tenho metabolismo muito rápido. Não dá pra ganhar massa. Eu como muito, mano. Juro. Na verdade, mano. Você provavelmente não come muito. Você pode estar tipo comendo ali duas refeições grandes por dia. Mas se for tipo só arroz e frango. Ou tipo, fogo de carne. O que seja. Vai ser tipo duas refeições de... Pra 600 calorias. Isso é 1800 calorias, tá ligado? Ou três, sim. Ah, duas mil calorias. Isso não é muita comida, mano. Eu preciso de duas mil e oitocentos a duas... Tipo, três mil até mais às vezes pra ganhar massa. E dependendo de você, também vai ser diferente. Então por isso você tem que ir lá pesquisar. E ter pelo menos uma base. Eu não calculo minhas calorias. Só que eu tenho uma noção de... Ah, eu tenho que comer esse número de calorias pra ganhar massa, tá ligado? Mano, a minha dica é o quê? Fazer umas refeições líquidas. Fazer refeições densamente calóricas. Porque diferentes comidas vão ter um volume diferente. E um número de calorias diferentes, tá ligado? Você pegar aí 500 calorias de morango. Vai ser uma quantidade tipo gigante assim, né? Uma bacia. Mas se você pegar tipo 500 calorias de uma parte de amendoim. Vai ser tipo isso aqui, tá ligado? Por isso você tem que escolher. Você tem uma refeição balanceada com carbo, com proteína, com gordura. Pra ter ali uma refeição completa. Pra auxiliar os seus ganhos, bro. Basicamente. E agora eu não tô nem treinando superior. Mas eu não perdi muito. Porque eu tô comendo bem, tá ligado? Se eu tivesse comendo porra nenhuma, já estaria muito pequeno. Três semanas sem treinar. É isso aí, mano. Coma bem. Para de fazer desculpas e vai comer, moleque. Mais uma dica assim que eu faço geralmente. Ter, tipo, olhar e pensar. Essa refeição tem pelo menos 30 gramas de proteína. Pelo menos 20 gramas de proteína por refeição. Porque quando você passa das 20 gramas de proteína. A sua síntese proteica fica mais ativada. E isso basicamente significa que o seu corpo tá usando a proteína que você come. Pra recuperar seus músculos. Mas, tenta mandar aí pelo menos 20 gramas de proteína. Mesmo se for só um pedacinho de comida assim que eu vou comer. Tem um pouquinho de proteína aqui, tá ligado? Toda refeição eu tento mandar pelo menos 20 gramas de proteína. Mas geralmente é mais pra 40, por aí. É isso aí, mano. Coma a sua proteína que você vai ficar gigante. Então, rapazes. Treinei na academia lá. Comi aquela barrinha de proteína. Antes do treino, 20 gramas de proteína. Volta de 300 calorias na barra. E agora, de pós-treininho. Temos aqui. É... Tipo um frango moído com cenoura, tomate. As paradas assim. Vou comer com arroz. É isso aí, rapazes. O treino foi bom. Fiz um exercício de homo. Fiz um exercício de parada. Mas eu vou filmar um vlogzão de treino pra vocês logo, logo. É isso aí, rapazes. Tamo junto. Fala, rapazes. Refeição pós-treino aqui. Uma montanha de comida. Olha, joguei bastante arroz aí também. Fui assistindo. Vila Saga. Pós-treino. A vida é boa, moleque. Finalizando. Essas foram todas as refeições. Três refeições e um lanchinho aí. Uma barrinha. Deve ter sido bastante proteína, bastante calorias. Não sei quanto que foi. Não tô contando. Mas também foi esse que eu ganhei 25 quilos. Então vou continuar fazendo isso até não funcionar mais. É isso aí, rapazes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E até a próxima. Falou.